Olá, turminha do sétimo ano, mais uma aula de matemática, começa agora com o professor Rodrigo e bora lá. A aula passada nós começamos ângulos, né? E algumas pessoas me perguntaram, né? Por que eu risquei que aqui dava 180 graus, que dava do 11 até o 5, né? Eu só risquei aqui errado, tá, gente? Ó, do 11 até o 5, tá? Por isso que dá 180, porque ficou uma retinha aqui, então, por isso que eu fiz 180 graus, tá? Mas é isso aí. Gente, então aí, falando um pouco, ó, naquela aula online sobre como usar o transferidor, né? Então, agora está um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil. E, agora, nós tentamos fazer essa aula, vou dar isso pra vocês lá, mas usando, essa é a primeira questão aqui, usando o transferidor lá, né? no ângulo A, né? Aqui está o A, esse cara aqui, coloquei no transferidor aqui, nós encontramos 158 graus. E aqui no B, nós encontramos 135 graus, né? E no C, nós encontramos o 70. Tudo bem? Mas é importante vocês testarem aí com o transferidor na casa de vocês, tá? Bom, vamos lá. O exercício 2, ele vai, novamente, pedir que a gente, a minha imagem aqui não está tão perfeita, mas vocês olhando o livro aqui, está mais fácil, né? Então, olhando o transferidor, né? De novo, né? Aqui a gente tem duas pedidas, a gente tem que ir de 0 a 180 graus, né? E na camada aqui, ó, de 0 até 180. E depois a camada de cima, de 0 até 180. E aí, né? Tudo bem, não tem problema. Então, é só seguir essa brincadeirinha. Então, ele quer na letra A, a medida do ângulo, ó, de A, O, D. A, O, D. Ou seja, a gente, aqui vai 0 a 40 graus, tudo bem? Então, vamos colocar aqui, ó, 40 graus. Não tem problema. E agora, B, O, E. Agora, de B, olha aqui, O, E. O E, ele vai chegar aqui nos 135 graus. Como que eu faço isso, professor? Você vai fazer aquela continha, 135 menos o 40. 135 menos o 40, vocês vão achar 95 graus. Então, eu vou colocar aqui, 95 graus. Entendeu? Como que funciona? Fácil, né? E, E, O, F. Então, você vai colocar aqui, E, O, F. Ou seja, esse pequeno aqui. A gente está aqui, então, ou seja, de 100 e... A gente está nos 160, né? Então, é a mesma coisa. 160 menos o 135. Ou seja, 135, ou seja, 160 menos 135, 25. E vamos lá, coloca aqui, ó, 25 graus. Tudo bem? Fácil, né? E A, O, G. Ou seja, A, O, G. Então, A, O, G. Pô, gente. 180 graus. Quando arrasa aí. Fechou, né? Aqui, uma letra E. É C, O, D. Então, C, O, D. Então, coloca aqui a letra C, O, T. Esse pequeno espaçozinho aqui. Então, eu tenho um pequeno espaço aqui. E 23 graus. Agora eu vou mais rápido, tá? Aqui, B, O, C. Ou seja, B, O, C. Esses dois verdinhos aqui. Vamos contar aqui. 27 graus. A, O, C. A, O, C. Agora, esses dois quadradinhos aqui. 67 graus. B, O, F. B, O, F. É os 120 graus. O I. Dá 90 graus, gente. Tranquilo aí? Tá fácil aqui do A. O, D. A, O, D. Olha lá. 90 graus. Reto, né? D, O, E. Então, D, O. Onde tá o E? O E tá aqui, ó. D, O, E. Então, tem uma abertura aqui, né? Pra vocês que faz a diferença. Vamos chegar nos 45 graus. F, O, G. Vamos chegar nos 20 graus. Pequenininho. E, C, O, E. 68 graus. Usando aí as pontinhas aí, olhando. São os números bem pequenininhos, né, gente? Já tem que ser bem claro. Bom, terceira questão fala o seguinte. Agora, complete a tabela a seguir, classificando todos os ângulos dos itens da atividade anterior. Então, o que ele quer? O que ele quer é o seguinte. Quais são os ângulos retos? Né? Então, os ângulos retos, nós já pegamos aqui, ó. O ângulo reto é o A, O, B. Tudo bem? É o A, O, B. Que dá uns 90 graus. Tá aqui, ó. A, O, D. E, D, O, D, O, G, né? D, O, G. Tudo bem? Onde que dá o D, O, G? D, O, G. Onde que dá o D, O, G? Onde que dá o D, O, G? D, O, G. D, O, G. Aqui, ó. D, O, G. Então, se A, O, G. Então, o que é? D, O, G. Tudo bem? Agora, ângulos agudos. Os ângulos agudos, deixa eu lembrar vocês. Os agudos são ângulos que são interiores a 90 graus, tá? E os ângulos abdusos são os ângulos superiores a 90 graus, tá? Então, vamos lá. Os ângulos agudos, quem é? Então, vamos colocar aqui. A, O, B. O que mais? O, C, O, B. O que mais? O, B, O, C. Tudo bem? O que mais? O, B, O, B, O, I. Então, acompanhando aí? Certo? Eu estou escrevendo aqui. O, B, O, C. Então, E, O, F. O que mais? O, F, O, F, O, G, né? E, C, O, I. E, O, F, O, F. E ainda temos aqui, ainda, o B, O, D. Temos aqui, também, o B, O, F. E temos aqui, por último, o E, O, G. O que acontece? Esse tem bastante, porque esses são os ângulos menores, né? Os ângulos que têm menos que 90 graus. Agora, olha os ângulos obtusos, ou seja, os ângulos maiores que 90 graus. E menos, né? Então, nós temos aqui, o A, O, F. Nós temos aqui, também, o A, O, I. Tudo bem? Nós temos, também, o B, O, I. E mais. Nós temos aqui, o B, O, G. E mais. Eu tenho, o C, O, F. E temos aqui, o C, O, G. E o raso, gente, é simplesmente, o que é o raso? A, O, G. Ou seja, o raso é isso aqui, ó. O reto, né? A, O, G. Simplesmente, é esse. Tudo bem? Então, é chatinho de anotar, mas só pra gente ter a dimensão, pra gente não errar, né? Beleza? Vamos lá. E aqui, essa parte aqui, gente, ele tá o seguinte, construindo ângulos com o transferidor. Essa parte aqui, eu vou deixar pra gente usar aqui numa aula ao vivo, tá? Então, nós vamos entrar aqui nos ângulos formados entre retas concorrentes, tá? Então, é o seguinte, gente, ó. Fitch de Fitcher fica na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, da América. Sua fachada é decorada com várias retas, algumas paralelas entre si e outras concorrentes, entre elas. Use o transferidor para medir os ângulos formados pelas duas vigas em destaque. E vamos, o que acontece? Ele vai pedir pra que vocês coloquem aqui, gente, ó, o transferidor aqui, ó. Tudo bem? Pra encontrar, o quê? Pra encontrar esse ângulo aqui, ó. E depois esse ângulo aqui, e depois esse daqui. E consequentemente, e depois consequentemente esse daqui, tá bom? Com o transferidor, a gente consegue aí fazer essa medição. Então, ele tá explicando agora, gente, o que são ângulos complementares e ângulos suplementares. Galerinha, ângulos complementares e suplementares é importante, ó. Vamos fazer aqui, ó. Note que as medidas desses quatro ângulos podemos formar pares cujas somas são iguais a 180 graus. Ou seja, formam ângulos rasos. Ele tá somando aqui, A mais B é igual a 180. A mais B é 180. Assim como B mais C é 180 e C mais B é 180. Quando isso acontece, dizemos que os ângulos são suplementares. O que acontece, galera? Olha o que tá acontecendo aqui em cima, ó. Se eu somar A mais o D, olha a minha reta aqui. Você concorda que aqui é uma semirreta e aqui eu tenho 180 graus? Você concorda que o A mais o D eu tenho 180 graus? Você concorda também que o D mais o C também eu tenho 180 graus? Você concorda que o C mais o D eu também tenho 180 graus? E assim como eu tenho o A mais o B também tenho 180 graus? E o A mais o D também tenho 180, entende? Então, isso é a relação suplementar, tá bom? E aí, vem mostrando aqui essa parte de dois ângulos suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Então, ele tá mostrando aqui, ó, gente, ó. Então, eu tenho aqui uns dois ângulos aqui entre si. Então, medidas do B e AC, ou seja, eu tenho um ângulo aqui, né? Somado mais a outra medida, tudo isso tem que dar igual aos 180 graus. Então, o que ele tá fazendo aqui? 150 mais 30 tem que ser igual a 180, tudo bem? E aí, suplementares, né? Então, a gente tá falando o seguinte, toda vez que você desenvolve essa palavra suplementar, é muito importante que vocês lembrem o seguinte, suplementar sempre vai estar envolvido o quê? Vai estar envolvido 180 graus. Toda vez que vocês compram usar a palavra complementar, vão estar envolvido o quê? 90 graus. Olha aqui o exemplo aqui, ó. Complementarmente é sempre 90 graus. Suplementarmente, 180 graus. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, há algo sempre que vocês vão sempre completar para 90 e, nesse caso, sempre que vocês vão completar para 180. Tudo bem? Vamos tentar ver isso nos exemplos seguidos aqui para a gente finalizar essa aula. Só para vocês entenderem. Então, ó, determine o suplemento dos ângulos indicados. Então, ó, A. Então, ou seja, o suplementar, suplemento é suplementado. Então, ou seja, suplemento é o que falta para 180 graus. Então, ou seja, vocês podem fazer de várias maneiras, mas você pode fazer o seguinte, ó. 180 graus menos o 59. Isso dá quanto? Se você colocar aí 180 menos o 59, vai sobrar quanto? 121. Entenderam? Aqui, 180 graus menos 115. Vai dar quanto? 180 menos 115. Vai dar 65. Aqui, ó, 180 graus menos 127. isso vai dar 53. E aqui, linda coisa, 180 graus menos 82. 82. Isso vai dar 98 graus. Entendeu? Tranquilo? Essa é a ideia do suplemento. Agora, na 2 aqui, ó. Determine o que falta dos ângulos indicados. do suplemento dos ângulos indicados. Aqui, no caso, do suplemento, eu vou escrever aqui o de falta para 90 graus. Tudo bem? Então, aqui, eu vou usar o mesmo atifício, ou seja, 90 menos os 67 graus. Portanto, 23 graus. Entenderam? aqui, eu vou usar aqui o 90 menos o 25 graus. Portanto, 65 graus. Aqui, eu vou usar o 90 menos o 16 graus. Portanto, aqui, 74 graus. E aqui, 90 menos o 39 graus. Portanto, 51 graus. Entenderam? e aí, o seguinte, na terceira questão, o seguinte, quanto mede a metade do suplemento de um ângulo de 56 graus? Então, a metade de um suplemento de um ângulo de 56 graus. Então, é o seguinte, né, gente? O suplemento de 56 é 124, a sua metade, né? O que acontece? O que eu posso fazer aqui? Se você pegar 56 vezes 2, dá 112. Ó, vamos pegar aqui 180 menos 56, dá 124. A mesma coisa aqui, 180 graus, o suplemento, menos os 56 graus. isso vai dar 124 graus. 124 graus. Só que a metade dele, ou seja, 124 graus dividido por 2, ou seja, dividir isso por 2 é exatamente 62 graus. Essa é a resposta final. Tudo bem? Fácil, né, gente? Tranquilo? Bom, fico por aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade esse próximo exercício aí. Espero que vocês tenham entendido, também acho que está tranquilo. Na próxima aula, a gente continua com o exercício e por hoje está ótimo. Um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau.